Começou a funcionar hoje no Recife um sistema de registro eletrônico de acidentes de trânsito sem vítimas. O objetivo é liberar as vias mais rápido e evitar o contato entre motoristas e agentes neste período de pandemia. Agora, os motoristas que colidirem e tiverem apenas danos materiais simples no veículo, poderão pela internet registrar toda a ocorrência. Batizado de Bate Pronto, o novo sistema funciona através de link disponível na página da CTTU. A pessoa que se envolveu no acidente, ela terá até 24 horas para fazer o registro no sistema. Então, dentro desse prazo, ela vai coletar as fotos do acidente, coletar os dados do outro condutor, se houver, e ela vai para casa ou preenche no local, e aí essa informação vai para a CTTU, vai ser analisada por um agente de trânsito, que vai validar o preenchimento desse boletim. O condutor que for registrar a colisão no sistema pode tirar fotos das placas dos veículos envolvidos e anexar. As queixas são analisadas em até 72 horas. O acompanhamento das queixas também é feito pelo site da CTTU. O objetivo do sistema é desafogar o trânsito e até evitar contato entre motoristas e agentes neste período de pandemia. Só no ano passado, 80% dos acidentes registrados pela CTTU foram sem vítimas, o que representa um total de 8.507 acidentes. Vale lembrar que o artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro caracteriza como infração média deixar o veículo na via em casos de acidentes sem vítimas. Esta infração gera multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Muitas vezes tem um acidente e os condutores permanecem com o veículo na via atrapalhando o trânsito, acreditando que quando a CTTU chegar vai dizer quem está certo e quem está errado. Isso não acontece. Mas em casos de colisão com vítimas ou suspeita de motorista embriagado, os órgãos de trânsito têm que ser acionados. Vale lembrar que o sistema Bate Pronto não é um aplicativo e não precisa ser baixado no celular. Basta entrar pelo telefone ou computador na página da CTTU e clicar no link do sistema. Aí você já anota o site aí, o site para você ter outras informações e já registrar a ocorrência também é cttu.recife.gov.br.